A atenção você que sonha em cursar medicina e se tornar um médico de referência com uma formação humanizada e com acesso ao que há de mais moderno em termos de laboratórios. As inscrições para o vestibular de medicina da FAMENI, o maior complexo de saúde da Paraíba, estão abertas. Veja o vídeo. Estamos vivendo um período de transformação, onde os heróis da saúde se destacam pela sua doação, comprometimento e amor ao próximo. A FAMENI aplaude todos vocês. E se você tem um sonho de transformar vidas, as inscrições para o vestibular de medicina 2021.1 já estão abertas. Somos referência na Paraíba há mais de 20 anos e uma das mais renomadas do Brasil. E a FAMENI é a única instituição de João Pessoa que conta com hospital conveniado exclusivo, dois centros de saúde, centro de habilidades clínicos cirúrgicas e selo de acreditação do SAEMI. As inscrições vão até o dia 25 desse mês e a prova deve acontecer no dia 5 de dezembro. Por isso, não perca tempo e se inscreva agora em fameni.com.br. Dúvidas? Ligue para o 2106-4777. Agora a gente fala sobre o veto à desonestão.